Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm reinventando a sua carreira para viver com mais qualidade de vida. Os convidados de hoje são a Karen e o Alex, o casal Os Formagens, que vêm ajudando centenas de pessoas em suas transformações. E eles contaram aqui no podcast como que foi a transformação deles, que eles trabalhavam no mercado publicitário, no mercado de eventos, e fizeram essa transição para viver uma vida com mais sentido, com mais liberdade. Hoje viajam pelo mundo. Foi o casal que a gente encontrou na China, pelas sincronicidades da vida. Passamos um dia juntos numa cidadezinha linda lá no interior da China, conhecida como a Veneza da China, e foi muito agradável. A gente trocou ideias sobre vários aspectos da vida, e eu tenho certeza que você vai se inspirar não só com a história deles, mas também com várias ferramentas e práticas aí que a gente trouxe para quem está buscando uma reinvenção. Mas antes de ir para o talk, vai lá, se inscreve no canal, ative as notificações, assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongos, bora para o talk. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, e hoje eu tenho o prazer de estar com o casal Formadius, um casal aí que a gente se conheceu lá na China, em Xangai, pelas sincronicidades da vida, e a gente conectou muito bem. Então, galera, obrigado pela presença de vocês, compartilhar um pouquinho aqui da sabedoria. Obrigado a você pelo convite, honrado! Super feliz de estar aqui, com certeza. Fazendo sua ponte, agora Bangkok, Rio de Janeiro, né? E vale ressaltar que aqui, a gente está gravando, é quase Natal já, a gente está segurando aqui embaixo já o champanhe. Boa, já vamos comemorar aí ao longo da nossa conversa. Mas, então, eu sempre gosto de começar aqui a conversa perguntando sobre as suas paixões hoje na vida. O que vocês diriam aí que são as paixões em comum desse casal? Música. Música, viagem. Música, viagem, comida. Acho que são as três coisas que envolvem. Eu estava tentando mostrar coisas que gastavam caloria. Música, viagem, não tem como. A comida sempre envolve as nossas viagens. Então, acho que essas três coisas... Eu diria um paro, por pessoas. Nós somos apaixonados por praticamente todas as pessoas do mundo. Algumas não, muitas. Mas, assim, no geral, nós somos apaixonados por seres humanos, por pessoas. A gente recebeu esse convite. E foi até há umas semanas que a gente gravou com você, cara. A gente ama conversar, a gente ama trocar com pessoas. É uma paixão nossa também. Muito bom. Excelente. Essas caixões são lindas, porque... Quando você combina viagens com música, com comida, com pessoas... É o que você acaba criando como base aí pra uma vida de experiências, né? Quando você consegue vivenciar tudo isso. Então, dá pra ver que vocês são um casal apaixonado pela vida. Assim ou de tudo, né? Sem dúvida. É a velha história, né? Que você fala muito do minimalismo, essencialismo, tudo isso. Cara, a experiência é o que conecta e é o que fica. Tipo, é do caralho você comprar, sei lá, o novo celular. Comprar alguma coisa assim. O que você lembra quando você tá de noite na câmera? É quando você tá na mesa do bar, cara. Você vai contar do dia que a gente demorou uma hora e meia pra chegar lá em Xangai, não sei o quê. E a gente comeu aquele almoço, tipo, rindo na beira do rio. É isso que conecta. Tipo, é isso. E a gente esquece muitas vezes. É o que a gente fala de complicar a vida. E a gente sabe que a gente ama, mas a gente perde um pouquinho, às vezes, pelo caminho. Sem dúvida. Muito bom. E agora, quando vocês cruzam com uma tia, que vocês não veem há muito tempo, elas perguntam o que vocês têm feito da vida. O que vocês respondem pra elas? Pra ela. Ixi, essa pergunta é difícil de responder, hein? Que ninguém nunca entende. A gente ajuda as pessoas inseguras a agirem, de certa forma. Ajudamos as pessoas que querem fazer coisas e não conseguem, têm medos. Acreditam que elas não podem. Nós vamos lá, pegamos nas mãos delas e falamos, cara, respira que vai dar tudo certo aí com a gente. Muito bom. É um trabalho que a gente faz muito de falar que, sem autoconhecimento, você não chega a lugar algum, né? Então, a gente meio que passa pelo processo de autoconfiança, ensinando as pessoas, ajudando as pessoas a aprenderem a olhar pra elas, né? Muito do que você também fala, da questão de conexão, a gente também fala bastante da importância disso. E é isso que a gente fala, Adia, mais ou menos, pra tia. A tia do nosso amigo no mercado, tipo, ajudando as pessoas. Essa forma mais descomplicada. Muito bom. E eu queria entender, assim, isso é algo que vocês começaram a ajudar pessoas dessa maneira tem alguns anos, né? Só que não foi sempre assim, né? Vocês já tiveram uma vida onde vocês tinham uma geração de valor diferente do que essa, né? Então, conta um pouquinho, como que foi esse processo de mudança pessoal, primeiro, né? De autoconhecimento, pra vocês transitarem pra esse novo modelo. E como que tem sido essas primeiras experiências já ajudando pessoas aí nessa jornada? Há 10, 12 anos atrás, eu comecei uma empresa de eventos na área de publicidade. Então, publicidade, marketing. E por muitos anos, eu sempre atuei com pessoas. E meu papel era ser curador. Então, eu montava grade, ia atrás de cada pessoa, pautava pessoas, pontos. Então, assim, era muito mais... Eu amava o que eu fazia. Só que chegou um momento que eu comecei a me confrontar com muito do que eu mesmo ensinava. E ver o mercado publicitário em si, tipo, muito do que tem em muitos mercados. Mas, assim, preconceito, coisas que... Chegou um momento que eu comecei a fazer terapia e começaram... Eu comecei a entender mais os meus valores. Eles eram mais explícitos. E muitas coisas começaram a me incomodar do que eu ensinava. E eu percebi que eu não tava gerando uma mudança no mercado. Eu tava ajudando o mercado a arrecadar mais dinheiro. Nada de errado até aí. Porém, eu percebi as pessoas cada vez mais doentes. Eu percebi as pessoas cada vez mais tristes dentro de uma agência de publicidade, dentro de um cliente, coisa assim. E esse foi o momento que eu comecei a me desconectar da minha própria empresa. Eu tentei mudá-la de várias formas, mas, assim... Sabe quando não vai? Você quer mentir pra você mesmo? Que não, tem jeito, tal, tal, tal. E ali eu comecei a entender que eu amava pessoas e eu queria ajudar pessoas. Só que eu demorei um tempo até entender isso. De certa forma, abraçar essa minha própria história. Porque eu tinha muitos preconceitos. Muitos preconceitos. Tipo, essa autoajuda, cara, desenvolvimento. Pessoal, puto, vou virar coach. Cara, o que vão achar de mim lá em casa, sabe? Essas brincadeiras que a gente vê no Porto dos Fundos, tudo isso. E demorou um tempo. E foi aí que a Karlen entra. Mas aí é mais fácil ela contar agora a história dela pra gente se cruzar. Já que somos dois. Tá, eu entrei no mercado publicitário também, caso nos trouxe. Quer dizer, anos 14 já. Não faço um palco de minha idade. E eu escolhi publicidade porque eu queria muito entender como que... Como que aquela marca que tava na TV conseguia entender que eu gostava daquilo. Eu era fascinada por entender isso. Nunca foi assim que eu quero ir pra área de criação. Eu queria entender como eu fazia pra entender o que aquela pessoa tá pensando. E aí eu caí no mercado publicitário. Eu amava entender sobre essa mecânica, né? Essa dinâmica por trás das câmeras. Mas eu sempre estudei planejamento, comportamento, sociologia. Todas as coisas ligadas a comportamento humano, a mente humana. E eu me via faltando alguma coisa. Porque eu não aplicava isso no meu conhecimento em si. E acabei estudando muito sobre espiritualidade, mentalidade, etc. Não aplicava isso no meu trabalho. Mesmo sem no planejamento, né? Que é muito sobre comportamento e pesquisa. Mas não aplicava. Então eu sempre tinha aquela de que falta alguma coisa. E chegou um certo momento que eu me questionei muito sobre o valor do meu trabalho em si. Porque tem a questão do good advertising, né? Que é inclusive de... Olha o impacto que a publicidade gera nas pessoas. E eu comecei a compreender o impacto disso desde feminismo, machismo, mulheres em defesação. E também a questão do homem sofrendo com isso. E as crianças, né? Como crescem sem representatividade. E comecei a me questionar. Tipo, tá? O que eu tô fazendo aqui na Real? Ajudando tudo isso. E eu não consegui, de uma certa maneira, direcionar o meu trabalho pra uma coisa mais educativa. Digamos assim. E aí, no meio disso, Alê, né? O que eu chamo de Alê. Mas o formagem apareceu aqui na minha vida. E eu sempre fui o braço direito dele. Mesmo não sendo sócia nessa empresa que ele falou. E eu gostei muito desse lado educativo. Que, apesar de ser de publicidade, era um lado mais, então, né? Vamos fazer direito. É o que você tá fazendo com essa nossa responsabilidade. E, enfim, também comecei a questionar. Aí, nossa vida se cruza. E quando ele tá de sapo cheio da empresa, que ele fala. Não aguento mais. Não me dedico. Não gosto mais. E nós decidimos. Ele decidiu, né? Na verdade, ele teve a ideia da empresa que nós temos hoje. E aí, eu entrei como sócia. Eu ainda tava numa consultoria. E chegou um certo momento que eu falei. Ok, não dá mais. Porque é aquilo que a gente fala muito de essencialismo, né? Eu tava vivendo pra poder resolver as prioridades dos outros. E a minha prioridade, que no caso era a nossa empresa, tava ficando sempre em segundo plano. Ou seja, ela não tava acontecendo nunca. Não tinha energia pra me dedicar pra essa empresa. Então, chegou um certo momento. Nem um ano de empresa, né? Que a gente tinha lançado. Eu pedi demissão. E aí, sim, comecei a focar aqui no que a gente tá fazendo hoje. E, pra mim, eu descobri que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Em vários sentidos. Principalmente porque eu nunca apliquei tanto as coisas que eu passei a minha vida inteira estudando. Como eu aplico agora. Tanto de produção de conteúdo, quanto de ajudar pessoas. E aí, a gente chega na última fase. Que, acho que pra mim, assim, o que hoje eu posso dizer é o quanto que me realiza ver as pessoas realizando. Ver as pessoas realmente se transformando e enxergando. Que a gente fala do despertar, de sair desse piloto automático. Começa a prestar atenção. Se você quer viver, se você quer realizar suas coisas. Então, vem aqui que a gente te ajuda a fazer isso. E muito do que a gente faz hoje é a nossa própria história, de certa forma. Até você que é mentor, você sabe que muitos dos seus mentorados se identificam com você. Porque eles estão passando por problemas que você já passou, coisas assim. Então, é um reflexo. E eu era muito inseguro. E muito do que eu fui construindo até chegar hoje é uma ajuda aos outros. Eu amo ajudar pessoas. Porque eu já fui essa pessoa que não conseguia enxergar a minha capacidade. Que não conseguia fazer nada. Que invejava os outros. Que só admirava os outros. Que só via o valor dos outros. E aí, a gente foi estudando muito até entender. Cara, mas o que tem aí nessa ponta? Por quê? Porque a gente dá muitos nomes, né? Tipo, procrastinação, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que está faltando? E aí, a gente foi entendendo. Cara, era o que me faltava muito tempo atrás. Autoconfiança. Sabe? Bem-estar. Tantas coisas me faltavam. Autoestima. E eu fui entendendo que o que a gente montou hoje é a nossa própria história. De, putz, quantas pessoas com tanto potencial e que às vezes ouviram uma coisa, uma frase mal formulada de uma mãe, de um pai, de alguém numa empresa. E meio que ali define, pro resto da vida, talvez, a vida da pessoa. E é o nosso papel de pegar as pessoas com muito carinho e mostrar, não motivacional barato, mas no sentido, cara, o que tem aí de técnica? O que tem por trás disso? Como que a gente mostra pra pessoa o potencial dela? Que ela precisa enxergar. Eu não posso mostrar pra ela. Ela tem que enxergar nela mesma, senão é tipo, é o que todo mundo chega e fala, ah, você tem que parar de fumar. Porra, obrigado, porque você me falou agora, parei de fumar. A pessoa precisa enxergar. E foi o que foi feito comigo. Então, assim, é muito o que a gente faz, é ajudar a pessoa, que nem a Ká falou, despertar e enxergar nela mesma. Porque, é o que a gente fala, o mundo é muito incerto. E as pessoas hoje, elas precisam entender a capacidade delas e ter mais coragem pra entender tudo que a gente não sabe que vai ser o mundo. É tipo, é o vulcan, né? A gente não sabe, não adianta, por mais que haja pesquisa, a gente não sabe daqui a um ano como o mundo vai estar. Então, as pessoas precisam estar melhor se preparadas. Esse é parte do nosso papel, assim como o seu e de tantas outras pessoas. E dá também ferramentas, né? Pro caso de, como a gente fala bastante da questão de apenas incentivar, legal, a pessoa vai lá ouvir alguma coisa, uh, o que tá em mim e tal. Mas, é um elástico, né? E aí, de repente, assim como a autoconfiança, essa motivação, ela acaba. Então, a gente faz muito a pessoa entender, tá, olha só, a sua mente funciona assim, tá? É o seguinte, se você não trabalhar isso daqui, você vai voltar pra essa mesma caixinha que você tá. Então, você precisa, né, fazer um outro caminho, um outro caminho. Então, daí entra um pouco o que a gente fala da questão de que você usou a palavra barata, né? De, nós estamos explicando pra você como é que a sua mente tá funcionando, como é que ela, por que você se sabota, de onde vem isso. Então, ó, presta atenção nisso aqui, que é pra você não repetir, pra você conseguir, né, driblar. E, enfim, isso pra gente tem sido incrível. Tipo, é muito gostoso mesmo ver quando as pessoas realmente chegam pra gente falando, nossa, eu não percebia tudo que tava rolando. E acho que é isso, assim, de hoje pra... Eu tô super realizada em ver, em sinto muito prazer em ver isso. Foda. Muito bom ouvir vocês, porque mostra muita legitimidade, né? Quando a gente fala de falta de ajuda barata e muita coisa que tem no mercado que a gente não se orgulha tanto, é por a gente ver essa falta de legitimidade de pessoas tentando ajudar outras e elas nem passaram por esse mesmo, essa mesma jornada, esse mesmo mecanismo e não sentiram as dores na pele, né, dos questionamentos, do despertar, né, de lidar com o julgamento das pessoas, né, o medo do fracasso, que são vários obstáculos aí que vão aparecendo na nossa jornada. Eu queria entender como que nessa jornada onde vocês despertaram, eu gosto muito, conecto muito com esse verbo, porque eu acho que é o que realmente é um dos primeiros passos aí numa jornada de reinvenção, é você se questionar e você, com o questionamento constante de diversas áreas e preconceitos e padrões impostos pela sociedade, a gente vai despertando pra uma nova realidade, né? Eu queria saber, dentro dessa jornada de despertar, primeiro, o pessoal de vocês, quais foram os principais medos que vocês tiveram que superar pra conseguir chegar onde vocês chegaram? Os principais medos? Cara, assim, julgamento sempre, eu acho que esse acaba sendo o primeiro. Por mais que você tenha autoconfiança, por mais que você escreva texto bonitinho no Instagram, que você tem um controle até do que você tá falando, por mais que você passe sem psicólogo, eu acho um dos mais desafiadores. Não é uma somatória que te blinda, sabe? Acertei, 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 cara, não tenho mais medo do julgamento, porque eu sou mini pontos. É um negócio que, tipo, depende de quem vem, a crítica, depende como vem, depende do dia como você tá, desmorona seu castelo de areia muito, assim, tipo, essa semana eu tava fazendo um exercício com a K, e eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, eu acertei muito, fiz um puto evento, assim, pra 700 pessoas ficaram 300 na fila de espera, fiz evento pro Facebook no ano seguinte, fiz evento via rua, fiz um evento com 10 gringos na plateia, fiz, tipo, mano, sabe aquela coisa, tipo, puta que pariu, acertar, acertar, aconteceu uma coisa em 2012, que, tipo, acabou. Sabe toda a autoestima que eu tinha conquistado, assim, tipo, toda a autoconfiança, tudo isso, tipo, mano, acabou. Fala pro meu cérebro lembrar de tudo aquilo, sabe, vai lá, tipo, como se fosse super racional, vai lá naquela portinha, abre, dá, dá, não, tá aqui. Isso é bem foda, é, tipo, acho que esse, um dos mais difíceis é esse que eu tenho que trabalhar todos os dias, não é uma coisa, eu acho que seria uma puta hipocrisia, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes assusta quando você vê a segurança de pessoas no palco, é, ah, perdi 100 milhões, ah, dei risada, achei maravilhosa a situação, porque eu poderia me reinventar. E você se sente um bosta na plateia, falando, nossa, mano, perdi, sei lá, todo evento, cinco pau pro banco, quero morrer, nossa, eu não tenho, sabe, tipo, então eu acho que é uma desconstrução muito grande que eu não vou dizer que eu já superei 100%, uma coisa que todos os dias é um trabalho mental, que a gente se conversa muito, conversa muito com a psicóloga, esse é o meu maior medo que eu tô superando sempre, não adianta, não tem como mentir que já superei, já subi no TED global falar como superei o medo do julgamento, não, não tem essa ainda. Eu acho que comigo tem, tá um pouco conectado, mas ele cai um pouco pra questão da provação, provação pra mim mesma e provação pros outros, então eu sempre tive um perfil que tá também ligado a valor pessoal, que eu descobri o quanto eu não me valorizava, então a minha aprovação, a minha valorização, eu me enxergava como alguém valiosa, como alguém útil, de acordo com o tanto de trabalho que eu entregava, digamos assim, que é o valor pela produtividade, não pelo valor pessoal. Então todas as minhas escolhas, as minhas decisões, sempre foi engraçado que quando eu era mais adolescente eu era muito mais decidida do que eu sou agora, então eu falava, mas eu vou fazer. E não questionava, nossa, mas será, nossa, mas será, então eu era um pouco de, ah, não tô nem aí que os outros vão pensar, foda-se, não sei o quê. E aí conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo isso também. Eu comecei a ter dúvida, tipo, nossa, mas será? Hum, mas será? Ah, mas aí uma coisinha aqui não dá certo, outra coisinha ali não dá certo. E aí você começa a se questionar se as suas decisões foram feitas, se elas foram as melhores decisões tomadas. Então no meio do caminho eu comecei a deixar de tomar decisões importantes e comecei a deixar outras pessoas tomarem decisões por mim. E foi uma coisa que eu fui perceber agora, quando eu comecei a empreender de verdade, porque eu sempre tive um perfil empreendedor, mas eu sempre tive alguém tomando a decisão principal pra mim. Eu sempre, né, fazia o planejamento, mas ó, tá aqui, você decide que você vai, você não vai. Eu sugeri, você decide. A decisão, via que a responsabilidade não era minha. E na minha vida pessoal eu sempre tomei decisões, mas são minhas decisões, digamos assim, né? Tipo, ah, se eu der errado, tipo, foda, essa decisão é minha, então bora lá. Agora, quando era decisões mais, sei lá, quando a fome foi crescendo, acho que eu fui ficando um pouco mais insegura nesse sentido de, putz, mas agora eu tenho um boleto pra pagar, né? Agora eu não posso errar, então agora eu não posso me dar esse luxo, eu tenho que acertar. E esse medo de errar, o medo do fracasso, que é um dos principais medos do ser humano, inclusive, me fez ter essa insegurança de, hum, mas e agora? E se eu errar? E se eu falar que ia pra ir pro caminho A e o caminho B tivesse sido melhor? E eu percebi muito isso agora, que como a gente tá empreendendo, é uma coisa que a gente conversa bastante, inclusive, né? De o processo de decisão, apesar de ser uma coisa muito sozinha, a gente se conversa bastante, o Ale várias vezes chegou falando, meu, eu sinto falta de você chegar falando alguma coisa, tomando uma decisão e falando, faz alguma coisa. E eu sempre fui um, não, mas acho que a gente pode fazer tal coisa, acho que a gente pode ir pra um lado, mas se bobear, a gente também pode ir pro outro, mas se não sei o que, então, eu percebi isso. Que tá tudo conectado, conectado com a questão da autoconfiança, né? De eu não confiar que, beleza, vamos lá, eu tomei essa decisão, essa que a gente vai fazer acontecer, e tá ligado também com a questão do julgamento, porque, nossa, mas isso dá errado, né? Que todos vão pensar. E por baixo disso tudo a questão da aprovação. Porque eu sempre tive uma questão de, eu não me achar interessante, que também é, parece que a gente fala assim com todo mundo, né? Nossa, ela é super decidida, super segura, super não sei o que, e não, eu sempre fui uma pessoa que eu preferia não puxar assunto, porque eu morria de medo de alguém perguntar alguma coisa e não saber responder na questão. Hoje eu falo, né? Nossa, que absurdo, é óbvio que eu não vou saber tudo. Mas eu tinha medo de alguém olhar pra mim e falar, nossa, ela é burrinha, né? Ela não sabe nada, né? Ela não tem referências, né? Então, eu nunca me achei interessante. E muito do meu processo de começar, por exemplo, a produzir conteúdo, foi o Ale tentando tirar isso de mim, porque eu tinha medo de postar e, sei lá, ninguém gostar. E aprovação de novo, né? Eu queria ser aprovado, eu queria ser aceita. E aquela história, a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? A gente sai da escola, da faculdade, sem inteligência emocional, sem conhecimento. A gente responde tudo num piloto extremamente automático desde o tá tudo bem, tudo bem. É bizarro, a gente, finalmente, eu falo, acho do caralho, quando você olha a Amazon, o ano passado você vê que dos dez livros mais vendidos, sete eram sobre finanças e desenvolvimento pessoal. Acho maravilhoso, de verdade, assim, sabe? Desenvolvimento pessoal psicólogo, coisa assim, deveria ser, sei lá, cesta básica, ter todo mundo, deveria ter a partir de cinco anos, a coleguinha que eu tocou o outro na escola já manda para o psicólogo que ferrou. É uma coisa, na minha opinião, deveria ser para todo mundo. Acho que estamos aqui discutindo ainda bem muito sobre isso hoje em dia e que bom que as pessoas estão se abrindo aos poucos para isso. Sem dúvida. Cara, e ouvindo vocês falar, é muito legal ver como que vocês se ajudaram e se ajudam na jornada. E quando você empreende em casal, tem uma complexidade, ainda mais quando vocês viajam, quando vocês hoje estão 24 horas juntos. Eu entendo muito bem isso com a Thaísa. E isso tem uma dinâmica muito positiva, mas tem uma dinâmica também complexa de discutir, está no Airbnb, um quarto só, faz como um vai para o banheiro, o outro sai, enfim, tem aquela coisa da complexidade do dia a dia do relacionamento. Então eu queria saber do lado de vocês o que tem sido mais positivo empreender em casal, de dividir as dores e os prazeres do empreendedorismo em casal e quais têm sido as complexidades também que vocês estão aprendendo a lidar aí com o dia a dia. Eu queria começar falando uma coisa que é meio bizarra, mas assim, em oito anos juntos, a gente nunca teve uma briga séria. A gente não é alien, eu acho. Então assim, óbvio que tem aquele tom de voz que às vezes tipo um pouco mais... E um fica um tempo de se olhar para o outro. Mas nada sério, porque a gente adotou uma coisa de se conversar rápido. A gente nunca foi dormir para deixar no dia seguinte, aquela coisa, sabe, da alfinetada, coisa assim. Então acho que isso ajudou muito e ambos passam em psicólogo, geralmente não juntos, no mesmo horário, mas a gente passa em psicólogo, a gente se conversa muito. A mesma psicóloga que cuida dos dois? Isso, isso. Então assim, a gente toma muito esse cuidado que é uma manutenção. A gente sabe que é uma coisa que precisa ter. Exatamente como você falou, a gente trabalha junto, a gente é casado, a gente viaja junto, a gente faz tudo juntos. Então óbvio, a gente precisa dar uma manutenção na nossa relação no sentido psicológico, tudo isso. E bom, eu acho que uma das coisas mais interessantes da minha parte de estarmos juntos é que eu passei muito tempo procurando um sócio e ainda no masculino, é tipo, bem o estereótipo de o homem de sucesso para me ajudar a vencer na minha empresa e tal. Eu demorei muito tempo para perceber que essa pessoa já estava do meu lado, então foi muita desconstrução de uma vez só, fazer uma sociedade com a sua própria esposa, mulher, então foi tipo, sabe, foi uma voadora de uma vez só do tipo, caralho, como eu fui babaca. Só que o lado bom é, nós estamos realmente remando na mesma direção, isso é ótimo. Não é sociedade querendo ou não, às vezes tem muito momento de um, do outro, aí, puta, receber uma proposta melhor e quer largar, não sei o quê. Então assim, é aquela história, não tem grana, os dois estão no mesmo barco, a gente vai se virar, tem grana pra caralho, puta, o barco trocou, agora o barco é um pouco melhor, mas é um iate. Mas eu acho que isso é muito foda, porque nós temos as dores do crescimento, do acerto, do erro, então é muito foda, porque nós estamos realmente juntos nesse caso, resolvendo essas coisas, isso é uma coisa que eu gosto muito. Da minha parte, eu diria que, se falou a questão da conversa, nós temos uma coisa que foi meio que intuitiva, mas que a gente respeita muito, apesar de a gente viver 24 horas juntos, nós tentamos preservar ao máximo a individualidade, então, por exemplo, vamos supor que a gente, alguém, um dos dois fez alguma coisa que um não gostou, se alguém pergunta alguma coisa e a gente não responde na hora, a gente entende que essa pessoa não quer conversar, então várias vezes já aconteceu de, o que que foi? Não quero falar, tá bom, quando você quiser a gente conversa, e não insiste, entende, porque se a pessoa não quer falar, não adianta falar, se a gente responde com raiva, vão vir coisas que naquele momento vai fazer sentido e depois a gente vai se arrepender, então acho que isso ajuda muito, principalmente nos dias que, sei lá, realmente a gente não tá de bom humor ou alguma coisa aconteceu que não foi legal, a gente procura se conversar no mesmo dia, mas não na mesma hora, entende, que é a diferença de espera passar a raiva, vai tomar um banho, depois você volta e aí a gente conversa, senão a gente vai discutir, então isso sim, nossa, isso ajuda com certeza, isso ajuda muito. E sobre a questão da sociedade, como a gente tem muito a questão da conversa, é bom, então tudo que tá bom, a gente conversa, putz, aqui tá muito legal, tudo que tá funcionando, tudo que não tá bom, tudo que tá incomodando, a gente também senta pra conversar, seja no horário, na relação ou seja na sociedade, então, putz, não funcionou isso, os dois estão passando por um momento de aprendizado, cada um tem um aprendizado diferente, então a gente já, putz, eu percebi que a gente faz isso, eu percebi que a gente faz isso, e pro positivo também é bom, do tipo, meu, você não votou o quanto alto você é fazer isso daqui, por que você não faz mais disso, pô, legal, valeu, posso fazer mais disso, com certeza, então, é claro, tem que ser ônus e ser bônus, mas assim, eu, pelo menos a minha parte, eu não tenho a sensação de que desgastou o relacionamento, sabe, pelo contrário, eu acho que a gente se descobriu de uma outra maneira, que eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente, sei lá, a gente fez uma apresentação juntos, que era a primeira consultoria que a gente tava fazendo juntos, e eu olhei assim, pra ele, até conversei com a psicóloga, falando, caramba, não conhecia esse lado dele, de que foda que os dois tão se combinando, porque ele é mais criativo, e eu sou mais o planejamento, então, a combinação dos dois foi muito legal, então, foi uma nova descoberta, sabe, de, é claro, tem os defeitos, óbvio, do tipo, ah, eu sei que ele não faz isso direito, ou eu sei que isso aqui também não faz direito, aí eu erro, porque os dois pensam a mesma coisa, que é um ponto que não é tão legal, como os dois têm a mesma mentalidade, às vezes a gente sente falta só de um terceiro de fora, tipo, gente, vocês não estão enxergando isso aqui, óbvio. É, que às vezes acaba viciando a visão exatamente porque nós estamos tão juntos, então, por exemplo, você conhece o Théo Marcos, agora o nosso mentor, exatamente, que ele entrou pra dar uma desempatada na questão, que muitas vezes, uma simples questão que, que poderia ser resolvida facilmente, com sócios de visão diferente, sabe, tipo, não, puta que, às vezes pra nós é extremamente duro definir alguma coisa, fechar, sabe, se torna cansativa exatamente por causa disso, então, hoje nós temos que ter mentor, exatamente, pra ajudar nesse tipo de coisa, não estamos conseguindo chegar a lugar nenhum, o que que eu faço aqui, tipo, ele faz a pergunta, tipo, ah, pronto, resolvemos, é isso, sabe. Isso na parte de negócio, na pessoal, aí tem a questão de, sei lá, gente, é claro, é que os dois gostam das mesmas coisas, né, então, os dois gostam muito de música eletrônica, então, a gente tá sempre nas mesmas festas juntos, mas, já aconteceu de, umas duas vezes, inclusive, né, duas ou três vezes, de eu virar pra ler e falar, meu, hoje eu não vou, e ele vai, e tudo bem, as pessoas conhecem, então, um pouco da individualidade também é essa, além da rotina, que também ajuda bastante, então, nós temos o período que, é, a gente fala que sou eu comigo mesma, né, então, a partir da manhã, os dois meditam no mesmo horário, sim, mas cada um, né, de um jeito, como prefere, aí eu faço o Diário da Gratidão, o Alê faz escrevendo, faz digitando, faz escrevendo, se eu quero estudar, eu estudo, e à noite também, a gente colocou uma regra, porque, isso é muito comum, inclusive, de acontecer, como a gente faz home office, e trabalha na mesma empresa, e morre na mesma casa, não tem divisão, entre trabalho, vida pessoal e tal, então, a gente saia pra já estar falando de trabalho, a gente ia estar falando de trabalho, então, a gente colocou algumas regras do tipo, almoço, não fala de trabalho, a partir de tal hora, acabou o trabalho, agora a gente entra na nossa vida pessoal, pra ter, né, pra sair um pouco desse mundo, pra desligar um pouco, e também ajuda bastante, isso é gente, de resto, eu acho que é maturidade de, vamos levando um relacionamento, pra mim, pra cada vez melhor. Vamos descobrindo no mesmo caminho, acho que também não tem muito do que ficar, pensando como será, cara, a gente vai descobrindo, se tiver dúvida, tem psicólogo pra eles, tem mentor pra aquilo, a gente vai fazendo aí. Isso é muito foda, porque vocês falaram do ponto de, pra mim, é fundamental no relacionamento da comunicação, né, então, vocês pegaram, foram super, super assertivos, e eu acho que o grande sucesso do relacionamento de vocês, é vocês manterem essa comunicação constante, não só relacionamento pessoal, mas profissional, porque isso é fundamental em qualquer tipo de relacionamento, e uma coisa que eu gostei muito foi, quando rola um desentendimento, uma discussão, vocês já não tentarem tratar na hora, porque a gente está embedado pela raiva, ou pelo desentendimento, então a gente acaba ficando cego, em relação à solução, então assentar um pouquinho, deixar a poeira baixar, e depois voltar a falar disso, é realmente, é maravilhoso. Agora, pensando em planejamento, assim, de vida, do casal formado, né, vocês têm momentos formais, que vocês pensam, em, assim, planejamento do ano, ou planejamento trimestral, negócios, viagens, outras áreas da vida, vocês têm, é uma coisa mais orgânica, ou vocês, oficializaram momentos, onde vocês falam, vamos planejar aqui um pouquinho, vamos organizar as coisas, como é que é essa dinâmica aí, entre vocês? Então, sendo bem sincero, na parte de viagem, assim, até de vida, a gente tem uma visão média, eu acho que a nossa vida é muito dinâmica, então, estaríamos mentindo muito agora, se a gente falasse, não, não, daqui dois anos, a gente sabe que, sei lá, três, quatro meses atrás, a gente olhou, a gente estava em São Paulo, e falou, meu, vamos morar um mês em Curitiba? Vamos, arrumamos as malas e fomos, então, a gente meio que deixa acontecer muita coisa, tá aí, de pachopra, né, falando muito sobre isso, deixa, de deixar fluir mesmo, eu acho que isso é uma parte gostosa da nossa vida, então, a gente tem planejamento de algumas coisas, mas não muitas, da empresa, por ser uma empresa que está no começo, de certa forma até, a gente não tem a longo prazo, porque a gente está entendendo todo o movimento dela, então, desde o que nós vamos lançar, a nossa comunicação, coisa assim, a gente deixa ser um pouco mais fluido, porque eu acho, pelo menos para mim, você criar metas com base em nada, muitas vezes, é tipo, cara, acabei de criar um produto, quero vender um milhão, quero fazer o set em set, cara, qual a sua base? Não sei, base são os outros, que estão há cinco anos fazendo, tipo, então tem muito uma questão de, nós estamos entendendo para onde ir, para ir criar as métricas em cima disso, então, tem muito isso dentro do negócio, dentro da nossa vida, a gente tem conversado muito, de diminuir as metas e planejamento, porque eu acho que isso, muitas vezes, acaba criando até uma ansiedade muito grande, porque, você não tem uma base, de planejamento, é igual aquelas coisas, que agora chega o final do ano, e todo mundo faz 157 metas para 2020, e ninguém vai conseguir cumprir, vai cumprir 12, exagerando, e vai se sentir um merda, e você fala, cara, é muito longe, a realidade é muito complexa, você adotar, criar um novo hábito, um novo hobby, coisa assim, a gente tem diminuído cada ano, para ser mais assertivo, e eu dei uma olhada nas minas, e eu diria que 80% do que eu fiz, eu consegui cumprir esse ano, foi ótimo, e foi muito fluido, eu não abria todos os dias para olhar, tal, exatamente porque são poucas coisas, para não gerar essa frustração, de megalomaníaco, de vou colocar um milhão de coisas. E é dinâmico também pela questão das viagens, muito das coisas, nossa visão de mundo, nosso estilo de vida, também é modelado por causa de viagem, a gente vê alguma coisa, mudou alguma coisa, sei lá, alguma chavinha, virou aqui no meio de uma viagem, que a gente de repente vira e fala, acho que não faz mais sentido, isso aqui que a gente estava fazendo, e de repente muda tudo, muda o sentido do que a gente estava fazendo, a gente tem uma ideia, por exemplo, a empresa que nós temos hoje, surgiu durante uma viagem, o Alê simplesmente virou e falou, eu tenho que fazer isso, dentro de um avião, não tinha 12 horas nada para fazer, fez muito tempo. Então vamos, então assim, claro, a gente tem as nossas vontades, por exemplo, eu quero conhecer tal lugar, eu quero ir para tal lugar, eu queria muito tal lugar, então a gente tem as vontades, e a gente tem mais ou menos, ah, então sei lá, pode ir em julho, pode ir não sei onde, pode ir não sei o que, só um, que é o que a gente fala, ter um direcionamento, senão a gente também fica meio perdido, e nós sabemos que, como meta, digamos assim, de empresa, que ali mistura um pouco o pessoal do profissional, é ser cada vez melhor, no sentido de servir cada vez mais, produzir cada vez mais um melhor conteúdo, e isso cai um pouco na questão da comunidade que nós abrimos sem planejamento, mas que hoje é o nosso foco do tipo, isso aqui é o que a gente mais se dedica, e não importa o que, o nosso conteúdo tem que gerar valor de alguma maneira, então a nossa meta é ser cada vez melhor como pessoas, para que isso se, isso se transpareça, isso impacte outras pessoas. mas sempre com equilíbrio, e sem hipocrisia nenhuma, que eu entregue um valor gritante para as pessoas, e ocupando o menor tempo possível. Aí estamos, o Tim Ferriss com a sua bíblia, porque eu acho incrível o que você faz de se dedicar quatro horas para os seus rituais matinais, e é uma realidade, eu amo o que eu faço, mas se eu puder ter duas horas de rituais, mais duas horas vendo um bom filme todos os dias, duas horas meio alimentando, sabe, tipo, fazendo, comendo, e puder trabalhar seis horas muito bem trabalhadas daqui a alguns anos, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, antigamente eu tinha, de ser taxado, sei lá, de vagabundo, que a vida faz, cara, não, eu amo viver, eu amo o que eu entrego, mas ao mesmo tempo, eu quero, sei lá, estar um pouco mais próximo dos meus pais, pô, quero ir para o Rio de Janeiro, almoçar com você, sei lá, numa terça-feira, é viver os momentos da vida, sabe, entregar um valor e não me punir por isso pelas horas, que é muitas vezes essa coisa de, puta, mas amanhã a gente tem trabalho fazendo, eu vou ficar à toa, no dia 25, cara, eu não vou ficar à toa, eu trabalho de domingo às vezes, fazendo o que eu preciso fazer, então assim, é um direito meu, e não vou me punir, não vou me sentir mal por isso, se eu estou entregando valor para a sociedade, para as pessoas, cara, acho que essa é uma meta nossa, que é intuitiva, que a gente nunca nem, porque sim, os dois tem isso, de eu quero trabalhar cada vez menos, mas cada vez melhor, então a gente fala que não quatro horas por semana talvez esteja assim, mais distante, mas quatro horas por dia já é um plano mais certeiro, então, trabalhar quatro horas por dia, poder cada vez mais, ter uma vida mais minimalista, mais essencialista, que gere valor para outras pessoas, e que a gente possa viajar cada vez mais, sei lá, de, ah, deu na telha, vou passar dois meses ali, eu volto, vou passar três meses aqui, então acho que isso em conjunto, nós temos como uma meta. E até isso, eu acredito nesse plano, pelo lado do, de ser o contrário da escassez, que eu acho que muitas vezes a gente acaba trabalhando 12, 14 horas por dia, para aquela escassez de eu tenho que centralizar tudo, eu tenho que fazer tudo, e eu tenho que ficar com todo o dinheiro. E é, mano, tem tanta gente boa no mundo, eu preciso fazer tudo sozinho, e às vezes eu terceirizando, dividindo, será que eu não ganho mais, na verdade? Sei lá, você traz uma puta pessoa que faz um bom texto, você traz alguém que cuida da comunidade, você cuida, alguém que cuida do seu dinheiro, você distribui, e você tem um tempo para você, se está voltando em tempo, você já está ganhando mais, sabe? Tipo, a gente olhava só para o dinheiro antigamente, você fala, a gente estava se dando conta essa semana, a gente tomou café da manhã lá em, na Tailândia, aqui na Tailândia, olhando o mar, de uma forma que eu nunca tinha visto, eu nunca demorei tanto para tomar um café da manhã, tudo bem que a gente comeu tanto que eu demorava naturalmente, mas assim, sabe? Tipo, eu nunca fiz isso na minha vida, de, tipo, degustar a comida olhando, realmente o mar, as pessoas correndo, vendo, assim, no horizonte os barcos, e, cara, aquilo, assim, eu não conseguiria nunca pôr um valor monetário naquilo, aquilo é um valor sentimental, é um valor de experiência, que, eu sou uma pessoa ansiosa como qualquer pessoa, mas naquele momento foi talvez o mais próximo de eu conseguir me desconectar, tirando, quando a gente foi subir na montanha, que a minha única função era não morrer naquele momento, era de estar lá olhando, é, cara, que momento foda, sabe? Tipo, isso vale tanto, vale tanto, e a gente não se dá conta. muito bom, cara, meia resposta. E quais os códigos da sociedade hoje, vocês acham que a gente deveria quebrar ou ignorar? Um deles, pra mim, é essa questão do, que é o Tim Ferriss, que trouxe, isso eu achei maravilhoso, que é você remunerado pelo que você tá perdendo, pelo que você tá sofrendo, sabe? Tipo, a gente faz essa troca de, eu dou minha vida em troca de alguma coisa, a gente setou essa coisa de, eu vou começar a fazer alguma coisa, eu já sei que é sofrido, eu já sei que é doloroso, eu já sei que vou ter que perder fins de semana, eu já sei que vou ter que perder vida, que vou ter que perder saúde. Isso é uma coisa que acho que a gente precisa desconstruir, mostrar que existem outras formas de viver. Eu acredito verdadeiramente, assim, que existem outras formas de se viver. É tudo uma negociação de certa forma, talvez você não vai ganhar tanto quanto você sonha, mas assim, você ganhar tanto quanto você sonha, você tá disposto a perder saúde, perder, sei lá, seu filho crescendo, você não sei o que, eu amo quando a gente tem esse espaço pra conversar sobre isso, e se as pessoas pararem pra refletir um pouquinho só, acho que já valeu pra caralho tudo isso que a gente faz, sabe, de, porra, vale a pena, que nem ontem, eu postei um texto sobre meditação, falei que eu quero começar a meditar uma hora total durante o dia, e uma pessoa falou, mano, eu ia te mandar uma mensagem, ela falou, que loucura, e no final, conforme eu fui digitando o texto, eu parei pra pensar que, não, não é loucura, eu também posso fazer isso. Eu falei, bom, meu dia valeu, se você foi me mandar uma mensagem e pensou a respeito, porra, caralho, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ver, o mundo, que as pessoas possam viver e não sobreviver, que elas possam olhar e falar, cara, tem algo muito maior, pra mim, eu acredito, de verdade. Acho que pra mim é um complemento disso, né, que a gente, o mais forte, o mais latente, é com certeza o parar de sobreviver e começar a viver mesmo, né, que a gente brinca de, a gente é só zumbi aí andando, só respondendo as coisas, sem nem saber o que tá rolando, mas um código que acredito que seja muito assim pra se quebrar, é a questão do, tá totalmente conectado ao autoconhecimento, que é o sucesso em si, né, a gente vem de uma vida de sucesso, uma caixinha de sucesso, né, você nasceu e você vai seguir um padrãozinho aí, que se você não seguir você é o diferente, o olho esquisito, o olho não sei o que, e o quanto de pessoas não ficam frustradas e o quanto de talentos também não são perdidos por aí, por essa vida escassa, digamos assim, né, por o, nossa, eu vou seguir aqui em direção ao dinheiro, ao invés de me conectar comigo e entender onde eu realmente posso ser melhor porque eu estou fazendo algo que eu tô na minha total potencialidade e que eu acredito verdadeiramente, eu tô total conectado comigo e que exatamente por isso eu vou, eu vou dar o meu melhor e eu vou ter o melhor em troca. Então, eu acho que assim, tem muitas coisas pra desconstruir aí desde o status de o que é o sucesso afinal, né, a primeira delas seria o sucesso é diferente pra mim, é diferente pra você, é diferente pra qualquer outra pessoa, então é uma coisa de ser quebrada e a outra é o que tá conectado que existem várias outras maneiras de viver a vida e tudo bem se você quiser viver uma vida de chinelo na beira da praia e a outra pessoa quiser viver uma vida de champanhe e limosinho, tipo... Desde que seja autêntico, eu acho que o grande que a gente tenta trazer é se já refletiu o que você quer porque muitas vezes eu me pego desejando coisas que eu vi alguém falando até o momento que cai a ficha eu falo cara, mas eu não quero isso verdadeiramente eu acho que isso é muito legal de poder discutir isso, sabe, o que você tá buscando sair desse piloto automático que a gente brinca que antigamente você via com a caixinha o checklist da vida pronta você nascia, tal, tal, tal ia pra escola fazia a faculdade a pós, entrava numa empresa fazia carreira lá se aposentava tinha dois, três filhos casava, tal morria talvez meio brigado mas em camas separadas e tal e era isso era tipo aquela história contadinha, bonitinha e que começou a quebrar agora a sociedade quando você olha e fala cara, cadê aquilo que falaram pra mim? é tipo cadê meu checklist da vida? meu jogo da vida não tem mais padrão não tem isso acho que assustou muito quando a gente teve que a força se tornar adultos e tá doendo pra caralho pra todo mundo eu acho de você não tem mais certeza nenhuma acabou as certezas acho que sei lá a gente tem cada vez menos certeza e dói a gente tá conversando no nosso papo cara, a gente tem muita pergunta sem resposta muita, muita e assusta às vezes e daí você tem que respirar e falar calma, todo mundo passa por isso vamos lá parte ainda do que a gente busca tem que passar por responder perguntas que são dolorosas e algumas vão demorar anos pra gente conseguir responder ou talvez nem consiga né bom, muito bom muito bom e dentro dessas perguntas aí que a gente tá conseguindo responder hoje qual é a verdadeira visão de riqueza pra vocês depois dessa jornada aí de autoconhecimento de evolução humana que vocês estão vivendo equilíbrio 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 acho que a gente tá passando por um momento de de reaprendizado né e cada vez mais pra mim fica mais evidente que a verdadeira riqueza é quando eu tô conectada comigo mesma é quando eu paro de buscar pra fora uma resposta e eu consigo ter um tempo em silêncio comigo é quando eu consigo entender na verdade assim na essência o que realmente significa que é aqui dentro né é é o meu é o meu lar né é o lar da minha mente digamos assim é a minha o meu casulinho é aqui dentro que tá tudo e a gente esquece disso muitas, muitas, muitas vezes então pra mim falando em termos de abundância e em termos de que eu acredito muito eu sempre falo isso em todos os lugares eu acredito muito na questão de energia na questão de universo de conexão com tudo isso então pra mim a verdadeira riqueza é quando eu lembro que eu existo e eu sou parte de um todo eu não sou uma pedrinha que tá atrapalhando a engrenagem eu sou parte de um todo e pra eu fazer todo esse todo funcionar essa engrenagem continuar girando eu preciso estar aqui centrada pra fazer as coisas caminharem então a verdadeira riqueza pra mim tá na gratidão tá entender que a abundância existe e que ela é minha também assim como ela é dele como ela é sua e e é isso é claro que a riqueza também envolve o meu estilo de vida hoje que eu escolhi pra que a gente tenha pra que eu possa viajar o mundo pra que eu possa mas são outros tipos de riquezas digamos assim sabe eu poderia estar viajando o mundo como a gente já viajou e nossa que legal cheque ah nossa que legal cheque aí você volta pra sua vida ah legal beleza voltei pra minha vida tipo é riqueza sim é riqueza é sucesso pra muitas pessoas mas você ainda tá infeliz então a riqueza pra mim é quando eu tenho esse equilíbrio entre eu conseguir filtrar o que é importante de fora pra eu deixar entrar mas eu saber trabalhar aqui dentro e não perder isso aqui dentro de mim equilíbrio pra mim é uma coisa de você realmente conseguir ter o que você deseja é meio que de certa forma brincar de gerar vários pratinhos é quase a roda da vida de certa forma eu acho que quando você tem muito de uma coisa tá perdendo outra não tem o equilíbrio eu não acredito que sempre vai dar pra ficar tudo sabe uma linha reta mas se você conseguir deixar aquele meio sabe parecendo batidas cardíacas indo assim tipo quando tá boa claro eu acho que isso é o ideal de certa forma pra minha pessoa de olhar e eu sei que eu já conquistei muito dessa riqueza eu diria que às vezes demora pra cair a ficha de muitas dessas coisas mas eu sei que eu tenho muito do que eu gostaria verdadeiramente eu tenho buscado ser o mais grato possível todos os dias de lembrar porque tem um dia que foi muito bosta eu brinco que o dia muito bosta nosso é maravilhoso ainda perto da vida de muitas pessoas sabe meu dia bosta eu não trocaria por nada às vezes comparado com muita gente leva na vida então é saber ser grato e principalmente entender isso aprendo muito pra ser bem sincero da questão da abundância feliz natal é dessa questão da abundância eu tenho aprendido muito com ela e principalmente essa coisa de que a gente cresceu muitas vezes ouvindo que pra se eu quero ganhar alguém vai ter que perder é uma mentalidade muito mas muito bosta que a gente tem eu tenho tentado eu tenho desconstruído isso e olhado verdadeiramente tipo o que eu agrego e que eu quero que outras pessoas agreguem pras outras e que isso seja uma coisa que eu tenho muito orgulho verdadeiramente de quem eu estou me tornando e das pessoas à minha volta eu quero criar um impacto não só pra mim acho que a abundância também é estar disponível pras outras pessoas fazerem isso eu falo quantas pessoas às vezes a gente ajuda e a pessoa vira cara o que eu posso fazer por vocês cara por mim nesse momento nada faça por outra pessoa se você puder um dia sabe tipo sei lá se alguém precisar lembra e faz assim com muito amor não também por uma obrigação de ajudar o formagem pera então eu vou te ajudar mas ó tá zero a zero em universo não não é faça com tesão verdadeiro acho que isso principalmente você ser abundante quando te falta aí é o desafio que é muito fácil você ser abundante quando tem mas e quando você não tem é que a gente brinca do gratiluz é muito fácil você postar uma foto no instagram com gratiluz quando você tá viajando na Tailândia e falar nossa eu sou grata pela vida então a gente sempre fala exatamente isso por isso que eu comentei até da questão de lembrar que tudo tá aqui internamente então acho que resumindo que a riqueza a riqueza pra mim é isso é isso aqui é essa conversa é essa troca é esse relacionamento é essa vida é esse momento então a riqueza tá em a gente tá aqui com o celular desligado com tudo desligado prestando atenção que a gente tá conversando nesse momento se não é vazio então é isso assim são os momentos que são as experiências que dão arrepio quando a gente tá conversando que é o que eu tô agora que é tipo cara a gente tem tudo tudo que a gente busca de fora pra se provar pra ter status pra ser bens materiais são coisas que a gente sente que tá faltando porque a gente tá desconectado da gente então é muito de novo é muito simples por isso exatamente por isso que quando a gente tá viajando a gente brinca que é fácil falar de gratidão porque quando a gente não enxerga inclusive eu falei hoje né do tipo quando a gente não enxerga que você amanhecer com um puta nascer do sol você está recebendo algo muito foda do universo e você ser grato por isso de verdade sentir a gratidão é diferente de você tá nossa né tô aqui viajando os dois bestas treinando hoje na academia vendo os pássaros rodando em frente à academia a gente olhando os pássaros imagina os pássaros olhando e falando como os seres humanos são meio idiotas né era o nascer do sol e os pássaros tipo em frente sabe cara que coisa incrível sei lá é bobo mas a gente não não presta atenção é a famosa a gente quer mais mais mas a gente não tá usando a gente não tá sofrendo do que a gente tem agora pequenos milagres cotidianos né do dia a dia que a gente não valoriza às vezes muito bom e que não são tão pequenos né mas a gente tipo sabe é aquela brincadeira aquela coisa tipo sei lá é a comida da mãe que parece simples mas cara tem um poder às vezes melhor do que muito restaurante fino que a gente já foi sabe quando você põe aquele bolo tipo de cenoura que a mãe acabou de tirar mano sabe aquilo tem um poder parece pequeno mas não é não é de verdade e são pequenas e são pequenas mesmo a primeira coisa que eu fiz hoje quando eu acordei que eu até falei que você foi eu realmente agradeci eu acordei muito feliz porque eu consegui dormir bem eu acordei muito melhor porque eu tava com dor de estômago eu não conseguia comer direito eu passei um dia tipo deitado que eu não conseguia comer eu tava fraca e eu não dormi direito por causa de dor e aí eu consegui dormir bem essa noite e tal na hora que eu acordei que o celular despertou eu virei e falei assim nossa porque eu tô bem porque eu tô me sentindo então é um pouco disso sabe e é claro que dinheiro é importante a gente sempre fala é óbvio que dinheiro é importante é o dinheiro que conseguiu que a gente esteja aqui por exemplo fazendo essa viagem mas ele é importante porque ele abre portas mas ele não é importante em outras áreas da vida como por exemplo a gente se sentir rico porque uma coisa é você ter o dinheiro outra coisa é você se sentir rico são coisas diferentes não é o meio não é o fim então ele vai facilitar muitas coisas mas a partir de uma soma anual já não muda tanto então não tem porquê a gente ficar correndo atrás dele o tempo todo é exatamente muito, muito bom pra finalizar galera qual a frase do casal gostaria de botar no outdoor na lua todos os dias pra inspirar o mundo aí e tornar o mundo um mundo melhor cara, eu tenho duas pode ser duas posso comprar dois espaços? pode casal tem direito a dois então bora lá dois outdoors uma é do Ray Dalio você quer estar certo quer acertar foi talvez a frase que mais me impactou demorou cinco meses pra eu entender essa frase realmente eu lembro de estar lendo princípios do Ray Dalio ler essa frase sabe aquela frase linda que você quer levar correndo pro Instagram? tipo, puta que frase legal ponto passou cinco meses uns dois meses atrás nós estávamos fazendo um projeto e tal, tal, tal uma puta discussão assim e eu virei e falei a frase veio mas a gente quer acertar ou a gente quer estar certo? e a gente olhou e falou puta merda agora entendi como se usa uma frase bem utilizada de um livro foi maravilhoso porque ela veio ela de alguma forma ela ficou lá e a gente começou a usar muito porque muita gente até olha e fala cara, não é uma coisa não é não é muitas vezes a gente é arrogante e quer acertar do nosso jeito sabe quebrar a cabeça e é muito que a gente fala até de mentor cara, o mentor está aí ele é mentor nós somos mentores você também porque nós já quebramos muito a cabeça acertamos e erramos muito em algumas coisas então a gente sabe muitas vezes o que vai dar certo ou não e as pessoas muitas vezes querem quebrar a cabeça sozinhas e é tipo, sabe não pede ajuda quer estar do jeito dela essa foi uma frase muito importante e a segunda espero não ter matado nenhuma frase sua você é especial mas nem tanto eu acho essa frase muito foda porque ao mesmo tempo que ela te eleva sabe, ela te pega e fala cara, não deixa ninguém te diminuir blá 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 sabe, aquela coisa visceral ao mesmo tempo é tem outras bilhões de pessoas ao seu lado, tá não esquece disso também isso é muito incrível vai lá ganha o mundo mas não esquece que as outras pessoas também são respeito a você mas respeito os outros também essas são as duas frases que eu aprendi a cuidar delas com muito carinho e eu entendo o significado real que eu acho que é diferente de nada contra você ficar replicando frases mas que muitas vezes você não absorveu você não usou ainda sabe a frase é muito legal mas você já usou ela alguma vez ela entrou e você está quase que tatuada isso eu aprendi esse ano agora tem direito a duas também ele falou duas a primeira frase pra mim desse ano foi viva estoicismo que é o ninguém é livre senão é dono de si mesmo repeteto e porque porque é autoconhecimento gente pra mim é claro que se você não se conhece você vive uma vida dos outros você trava você sobrevive você vai sentir sempre um vazio vai sentir sempre que falta alguma coisa enfim acho que resume tudo que eu acredito até da questão de universo de energia de conexão então acho que ela resume tudo isso e a outra é um pouco do que você também olhe o Briano olhe o Briano e a outra é um pouco de um complemento acho que a gente pensa bastante igual que é viajar te faz você enxergar o quanto você é insignificante então é exatamente a gente vai conhecer o mundo mas o fato de você sair do seu status social do lugar que você mora e que as pessoas te conhecem e ir pra um lugar que você é um ninguém te faz lembrar o tempo inteiro que você ao mesmo tempo que é parte de uma engrenagem muito importante muito especial pra ter essa engrenagem continuar rodando você não é ninguém no lugar que você não mora você não nasceu então respeite as outras pessoas pare de brigar e colocar a sua opinião a sua verdade perante as outras pessoas para de achar que você está certo que só você está certo e aí isso leva você a entender que não existe certo ou errado não existe certo ou errado ninguém está certo ou está errado o que existem são histórias diferentes opiniões diferentes e que se todo mundo entendesse isso não ia ter guerra porque é uma pessoa querendo colocar uma verdade uma pessoa querendo colocar outra verdade e eu sou mais importante a minha está certa e a minha está errada então gente não só existem versões diferentes da mesma história e todo mundo brigando pra provar que a dele é a certa bom porra tivemos aí quatro frases bônus nossa parte não já valeria o podcast inteiro galera e pô quero saber aí pra galera que quer conhecer mais o trabalho de vocês pra que queira entrar em contato com vocês onde eles podem te acompanhar falar um pouquinho aí das suas presenças digitais ok o meu é formágio e jogando os formágio agora na internet você nos acha porque a gente tinha uma empresa chamada Somos Unique e a gente olhou e falou mano vamos adotar o nosso nome como empresa marca pessoal a gente porra eu amo o meu sobrenome valeu pai é por isso então assim vamos trabalhar até porque tem algo bom o meu formágio é falsificado é um G só então é fácil de achar não é não vai confundir com italiano então os formágeos no Instagram no Facebook no LinkedIn YouTube SoundCloud tudo que você procurar e o meu é arroba formagem o meu é do sonho vai ser um prazer conversar com vocês e o meu é arroba k que é o meu nome ponto formagem que é os nossos perfis mais ativos no Instagram são cada um com seu perfil todo o restante de trabalho de produção de conteúdo e tal aí sim os formagens e no Instagram é o melhor lugar para nos encontrar a gente apaixonado por lá com certeza precisamos até dar uma cortadinha em 2020 um pouquinho só tipo acessa posta alguma coisa e sai mas não trabalha não dá para ser perfil e está aí alinhado com o equilíbrio então buscar esse seu posicionamento sem dúvida eu acho que é o desafio de todo produtor de conteúdo é encontrar o seu lugar ao sol no engajamento na produção de conteúdo e não ficar dependente dessa rede galera obrigado foi incrível obrigado por compartilhar essa sabedoria por essa experiência foi muito rico aprendi bastante e valeu falando de tão tarde um lugar tão maravilhoso como é a Tailândia obrigado por tudo e estamos juntando olha eu achei que tinha esquecido do congelador eu estava preocupado que eu não tinha deixado do congelador nada ele está aqui do meu lado bom galera aproveita aí esse momento e estamos juntos obrigado valeu e aí galera curtiram esse bate-papo com o casal formado bom demais a Karen e o Alex vem aí transformando centenas de pessoas com muita verdade e dá para sentir a paixão no brilho dos olhos dá para sentir como que eles vêm trabalhando aí de maneira mais equilibrada viajando pelo mundo como nômades também e compartilhando esse saber compartilhando esse tipo de transformação com outras pessoas que estão buscando aí mais autoconhecimento mais desenvolvimento pessoal então se você curtiu vai lá se inscreva no canal assina o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro e dá uma olhada nas outras conversas aqui porque eu venho falando com muitos lifehackers que vêm se reinventando para viver uma vida com mais qualidade e sem dúvida se você está buscando aí mais formatos imersivos de transformação dá uma olhada nas descrições porque lá você vai encontrar vários formatos aí para te ajudar nessa jornada beleza até a próxima galera valeu